A cigana lê o meu destino, eu sonhei Bola de cristal, jogo de bolos, os cartomantes Eu sempre perguntei, o que será no amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desvulei, o mal me quer Primeiro o amor de um menino E vai chegando o amanhecer, não vou Leio a mensagem, só te acalmo E o realismo diz que eu serei feliz Sempre feliz, como será o amanhã? Responda quem puder Se for a gente, o que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será, como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser A cigana lê o meu destino Eu sonhei, simbora hit Bola de cristal, jogo de bolos, os cartomantes Eu sempre perguntei O que será, o que será o amanhã? O amanhã Como vai ser, como vai ser O meu destino Já desvulei, já desvulei O mal me quer, o mal me quer Primeiro o amor Primeiro o amor E o realismo diz Que eu serei feliz Sempre feliz Como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será, como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Mas como será, como será o amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Mas a cigana lê o meu destino Eu sonhei Vou ter que achar o cachê Bola de cristal, jogo de bolos, os cartomantes Eu sempre perguntei Responde aí, o que irá me acontecer? Responda quem puder O que irá me acontecer? O que irá me acontecer? O amanhã Como vai ser Como vai ser O meu destino Já desvulei Já desvulei O mal me quer O mal me quer Primeiro o amor Primeiro o amor E o realismo diz que eu serei, serei sempre feliz Como será? Como será agora? Responda quem puder Tudo que irá me acontecer E meu destino será como Deus quiser Como será, mas como será o amanhã? O amanhã, responda quem, responda quem puder O que irá me acontecer E meu destino será como Deus quiser E meu destino será como Deus quiser E meu destino será como Deus quiser Você tudo bem... E meu destino será como Deus quiser